O esporte é uma ferramenta de transformação social e de vida, importante para o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social do cidadão. Um dos principais fenômenos culturais socioeducativos que influenciam e são influenciados por aspectos ambientais, políticos, econômicos e outros, carecem de atenção, cuidado e investimento. Nos Jogos Olímpicos temos atletas que iniciaram por algum projeto social, o qual é responsável não apenas para encontrar novos talentos, mas porta de acesso a valores éticos, cidadania, saúde e inclusão social. Para que isso aconteça, faz-se necessário um ambiente propício, desenvolvimento de novas políticas públicas e investimentos. A prática do psicólogo é pautada nos direitos humanos. As suas ações visam a prevenção e a promoção de saúde e qualidade de vida de pessoas e das suas coletividades. Desse modo, tem-se a importância da contribuição da atuação do psicólogo no esporte, não apenas em projetos sociais. Contribuindo para o desenvolvimento de pessoas, acolhendo, psicoeducando, zelando e fazendo cumprir com o que é direito de todos. Se há um que podemos falar sobre esporte, é da sua diversidade, seja desde as inúmeras modalidades até os diversos motivos que fazem uma pessoa ingressar nesse meio. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são os maiores exemplos, pois encontramos atletas muito novos. Uma brasileira Raíssa Leal do Skate, de 13 anos, em sua primeira participação, até a jogadora formiga da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, de 43 anos, que participou de 7 edições dos Jogos Olímpicos. Além desse fato da idade, os Jogos também contam com uma diversidade de culturas e histórias de determinação e superação, que fazem desses atletas inspiração para muitas pessoas, desde crianças como adultos. A psicologia do esporte tem um papel fundamental na preparação do contexto desse atleta, de forma a preparar os personagens esportivos a lidarem com as mais diversas etnias. Assim como podemos ver nos esportes coletivos, que muitas vezes os atletas não jogam as temporadas no mesmo clube, porém, em competição a nível mundial, precisam se conhecer e confiar uns nos outros para atingirem o mesmo objetivo. O doping é o uso de substâncias, drogas e métodos ilícitos que são usados para melhorar o rendimento do atleta. Esses métodos artificiais podem aumentar a resistência do corpo e dão vantagens competitivas físicas e psicológicas para o atleta, só que de uma forma desonesta. Essas drogas, elas aumentam a massa muscular, a força, elas diminuem a sensação de cansaço, de dor e também o tremor, a ansiedade e principalmente elas dão uma sensação de prazer. Todos esses sentimentos que o atleta normalmente tem durante a competição e também nos treinamentos. Como ele não consegue lidar com esse sentimento sozinho, ele precisa de um profissional, o psicólogo do esporte, que vai auxiliar esse atleta a conhecer ele melhor, conhecer a sua história, conhecer o seu emocional e buscar os pontos positivos para que ele possa, dentro do esporte, estar dando o seu melhor, tendo um melhor rendimento, uma melhor qualidade de vida e principalmente melhorando a sua saúde mental. Inclusão e etnia. Falar da inclusão é destacar o processo de exclusão, ausência de políticas públicas, falta de consciência e interesse coletivo. Nesse universo, encontramos o apoio privado, que muitas vezes não responde à demanda, que é muito grande. E nesse cenário de angústia e incerteza, entra a psicologia do esporte. Aí sim, resgatando a motivação e o farol de esperança na equipe, na extensão da equipe profissional, nos atletas. Essa extensão familiar é importante destacar porque a gente trabalha o resgato da saúde emocional, da saúde mental, integrar esse atleta e a proteção em relação a isso. Nas Olimpíadas ficou muito claro isso, a mudança de postura, a mudança de treinamento, as orientações técnicas. Está muito claro as angústias instaladas dos nossos atletas. Não é construir bolhas de proteção dos nossos atletas, mas é desenvolver um processo de conscientização e resiliência, criando escudo e superação de foco. Uma das possibilidades de atuação dos profissionais de psicologia do esporte é no contexto paralímpico. Os Jogos Paralímpicos foram idealizados pelo Dr. Gutmann e ocorrem desde 1948, após os Jogos Olímpicos. A primeira participação brasileira se deu em 1972, na Alemanha. É por isso que aqui no Brasil, nós, profissionais e especialistas de psicologia do esporte, podemos atuar tanto na preparação psicológica de atletas paralímpicos, mas também na reabilitação de pessoas com deficiência em projetos esportivos que tenham essa finalidade. Além disso, vale lembrar que em 2015 foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, sendo um dos principais marcos que assegura o direito das pessoas com deficiência à prática esportiva, sendo o dever do poder público adotar medidas para que o esporte seja cada vez mais acessível. E dentro dessas medidas é muito importante que ocorra a atuação de profissionais de psicologia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti